Música Fala galera do canal Irmandado Gamer, aqui é o Grandad E aqui é o Nozaki E bem-vindos a um vídeo de Minecraft Não, é ClubeWord Pode ser também, pode ser uma opção Bom galera, nós vamos fazer uma série aqui com esse feio Porque eu sou lindo Eu não sou feio Quero você Beleza Quero você Eu também queria saber onde você esta Ah achei você Olha Olha como ele é feio Olha como ele é feio Fica parado Olha pra mim Não, olha pra Mim Olha aqui Olha como ele é feio Agora olha pra mim galera Olha Eu tenho Calma ai Chega Bom vamos começar a construir uma casa já né Porque pelo jeito esta ficando De noite Na verdade é meio dia agora né Mas Fazer o que Dia e meio? Ih eu to calmei Deus tu eu to sem Tá Nuvem Hoje nuvem Nuvem é bonita Pronto Eu nem sei se eu to com nuvem nada Não to nem ligando Você não liga pra nada também né Não cara Eu sou vagabundo Sou isendo de vagabundo O que que posso fazer Ahn Nossa faz tempo que eu não jogo minecraft Pode dizer que você esqueceu como é que pega madeira Daí eu te bato Tá bom eu meio que abandono esse ali do meu canal de minecraft velho Nossa você me ia abandonar aqui cara Ai meu Eu não sei o que eu faço tá Não é sério eu preciso E fazer outra lista de mod de novo Pra voltar de novo la fazer Minecraft com mod multiplayer Quem que você vai chamar pra gravar você multiplayer? Qualquer um quiser gravar né Ah ta Eu tenho vários amigos aqui no skype se você tiver interessado Ahm Eu eu queria fazer alguma coisa assim o Matchīppers E essa é legal Ahm é bem interessante isso Ah galera hein Os que perguntam Esse daqui eu vou deixar essa, 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 essa... Essa textura aqui na descrição Você tá com que textura? É é é pixel pixel, tá eu como deixa eu ver aqui É pixel reality Ahn eu já to com fome Eu também É, eu vou começar... Eu tenho crafting table Eu vou fazer uma pazinha aqui pra mim Eu vou fazer uma casa na montanha pra nós Eu vou pegar uma madeira Deixa eu fazer uma picarinha aqui Eu to fazendo aqui já, pode deixar Ah, é pra mim já pega pedra já Então ó, eu to fazendo aqui então Vou fazer espada pra nós também Não, faz de madeira não Beleza, eu vou fazer... Não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer a casa Se mata, vai ser uma coisa bem interessante Que ninguém quer você vivo, sabe? É a fome, né? Mentira, é que ninguém quer você vivo, sabe? Ninguém gosta de você Nossa cara, para Se você me deixa triste Triste? Um pouquinho Um pouquinho Então você é inseguro? Não, nem um pouquinho Então por que você fica triste? Nem um pouquinho Essa falou que você fica triste? Nem um pouquinho Ah, essa ta triste então Nem um pouquinho Chega Tá, vai ser aqui mesmo e pronto Tá, vai ser aqui mesmo e pronto Uma pá Um machado também Aproveita e faz duas portas aí E outra pá Você quer porta? Sim Ou você gostaria de morar numa casa Com a porta de terra? Uma casa com a porta de terra Eu fiz duas portas De terra? Não De tijolo Mentira, de água Água bonito Um Dois Três To aqui de presente Obrigado cara Sempre quis isso Sempre quis? Então se não quer mais me devolve que é meu Hã? Já era playboy, perdeu Ah, eu vou ativar o Keeper Inventory Porque eu não gosto de morrer 2 itens Beleza? Tranquilo Pronto E o mob griefing também Porque Creeper é chato por outras coisas Tranquilo Você vai se entender com os inscritos não comigo Hum, com os inscritos, ah Se eles querem fazer as regras do jogo, eles que joguem Não é verdade? Sim Se bem que podia me ajudar a fazer a casa aqui, né? Já que você tá vagabundiando Eu estou me matando pra recuperar a fome Então Pra mim poder correr Literalmente tá se matando Eu aprecio ter dado barra aqui, né? Que é mais fácil Você sabia do comando barra aqui, ó? Claro, cara, eu não sei, eu não sei, desculpa, eu não jogo Minecraft Ah, você falou que você começou a jogar, né? Da versão 1.6.2, 3 Ah, 1.6 Não, é 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 1.6 É 1.6 Não, é 1.6 É 1.6 Não, é 1.6 Não, é 1.6 Tá, nós precisamos de carvão Eu sei onde tem carvão Eu tenho carvão Eu tenho carvão Vamos rápido 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 Oh bosta de água A gente tá pensando em colocar mods na série enquanto vai jogando Sim, então vai procurando os mods aí enquanto a gente tá jogando Só que não Bom, alguns modos a gente já achou já. Provavelmente no próximo episódio já vai ter modos. Começando com o Ray Minimap, porque... Bom, o Optifine vai ser só pra ele, né galera, porque eu me limito a Optifine por causa do GSL. Não cara, eu capro os blocos, ele fica brilhando, cara. Tipo, ele estoura assim e ele brilha, você vai ver no vídeo. Cadê você, velho? Ah, fica aqui. Eu tava pegando carvão, né, porque... Ah, você fez... Depois que eu me mato pra colocar um carvão, você... Eu falei que eu tinha achado carvão. Mas eu sou diferente. Não, você não é diferente. Ok. Não, eu tenho uma casa. Você seria diferente, mas você não é diferente, então você não é diferente, entendeu? Não. Fala minha... Porque você não é diferente. Se você fosse diferente, você seria diferente. Um, dois, três, quatro, cinco... Um, seis... Sete... Oito... Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar a casa e depois a gente volta. Beleza, cara. Beleza, então. Então... Até já, galera. E... Voltamos, galera. A casa. A casa. Nossa, cara. Tô... Infeliz. Tem que achar lá, galera. Tem que achar lá, galera. Infelizmente tem que achar lá. Tem... Tem gente aqui fora? Tem... Tem... Então sai, Helena. É... A gente não tem. Se tiver, tem monstro, tá? Tá. Monstro algum dia foi gente. Ah, você perguntou se tem gente aí fora. Então, a gente não tem. Se tiver, tem monstro. Tá bom, tá bom. Mas... Ovelha que é bom eu não acha, cara. Que bosta de bioma. Ai, ai, zumbi. Ui, 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 aranha. Volta, volta, volta. É, também. Quem mandou eu escolher esse mundo feio aqui? É quem mandou o Minecraft spawnar esse mundo feio aqui. Eu tô frugido. Ah, esse Minecraft aqui. Eu acho que nós vamos ter que virar a noite minerando, cara. Ó, eu vou entrar... Eu vou matar esses nombi... Vai, entra dentro da casa que eu tô dando culpa. Fica bem. Tá, vamos começar a minerar então, que minerar é o que, ó. Gente. Tá, não sei porque você fez duas forneiras, mas... Vamos minerar. Pra fazer uma coisa bonita. Eu entendo essa dor. Ah, que bonito. Não, mas é bonita. Ainda é esse zumbi aí ficar... Buzinando aí na porta. Zumbi não buzina, véi. Fica na boca, cara. Deixa eu ser feliz. Tô fudido, tô fudido, tô fudido, tô fudido, tô fudido. Nossa, zumbi com um pá de ferro, mano. Faz tempo que eu não vejo essa bagaça. Ai, eu morri também. Ai, 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 ai. Esqueleto. Com arco. Não, não, não. Esqueleto com espada. Arco, eu já vi esqueleto com espada, tá? Então fica quieto. Tá, não tô falando do Wither. Tô falando do esqueleto normal. Tão tô falando do esqueleto normal. Ah, tá. Aqueles esqueletos do Nether, né? Vai, 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 vai. Tem que fechar a porta rápido, tio. Ih, fecha. Uou, eu sou ninja, cara. Ih, tem um zumbi aqui dentro de casa. Morreu, tio. Agora... Filho da mãe, vai assustar outro, cara. E aí Nossa. Tá passando espada. Tá bem, vai. Tchau, tchau tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.